Pedem-nos para decompor esta expressão por agrupamento. Fala-se aqui em agrupamento. Já vamos ver o que isso é, mas vamos perceber que temos mesmo de o fazer, porque não dá para decompor esta expressão de outra forma. Se olharmos para cada um dos termos, há um deles que não é divisível por 5. Por isso, não podemos pôr o 5 em evidência. Nem todos são divisíveis por R ou S. Este só é divisível por R e este só é divisível por S. E este por nenhum dos dois. Não há nenhum divisor comum a estes termos. Isto significa que temos de os agrupar por termos com divisores comuns. A ver se isto simplifica o processo. Há um truque para perceber como podemos decompor por agrupamento. Mas já nos apresentaram este exercício de uma forma simpática. Comecemos por estes primeiros dois termos. Temos 5R e S e 25R. Estes dois termos têm divisores comuns. Ambas são divisíveis por 5 e por R. Se quiséssemos pôr esta parte em evidência, reescrevê-la como o produto de duas expressões, como ficaria? Seria o produto de 5R vezes... Quanto é 5R e S a dividir por 5R? Sobra apenas um S. Mais quanto é 25R a dividir por 5R? 25 a dividir por 5 é 5. R a dividir por R é 1. 25R sobre 5R é 5. Os dois primeiros termos podem ser decompostos nestas duas expressões. Agora olhemos para os dois termos seguintes. Também tem um divisor comum. Menos 3 ou 3 é comum a ambos. Vamos usar menos 3. O objetivo é obter menos 3 vezes qualquer coisa semelhante a S mais 5. Talvez já tenham percebido que vai mesmo aparecer um S mais 5. Vamos, então, pôr o menos 3 em evidência. Estes dois termos podem ser reescritos assim. Menos 3 vezes... Quanto é menos 3S a dividir por menos 3? Sobra apenas um S. E quanto é menos 15 a dividir por menos 3? É 5. É 5. Já agrupámos os termos e fizemos a decomposição de cada um dos grupos. Agora podemos ver que aconteceu algo interessante. Podem sempre confirmar se a decomposição foi bem feita, distribuindo cada uma destas expressões. 5R vezes S mais 5 e menos 3 vezes S mais 5. Verão que dá precisamente isto. Mas acho que já devem ter percebido que aconteceu algo interessante. Temos 5R vezes S mais 5 e depois temos menos 3 vezes S mais 5. Nesta expressão temos dois termos em vez de 4. Isto é um termo e isto é outro. E ambos têm S mais 5 como divisor comum. Então podemos pôr agora S mais 5 em evidência. Esta expressão pode ser reescrita assim. S mais 5 vezes... Vezes o quê? Vezes 5R. Se pegarmos em 5R vezes S mais 5 e pusermos S mais 5 em evidência, ficamos apenas com 5R. Do mesmo modo, se pegarmos em menos 3 vezes S mais 5 e pusermos S mais 5 em evidência ou dividirmos por S mais 5, ficamos apenas com menos 3. Assim. E já está. Decomposemos esta expressão por agrupamento. Fica S mais 5 vezes 5R menos 3. Podem confirmar fazendo a multiplicação. Se distribuir em S mais 5 por cada um destes termos, obtemos esta expressão. Depois, se distribuirmos 5R, obtemos esta expressão. E se distribuirmos menos 3, obtemos esta expressão. Portanto, isto aqui embaixo é mesmo igual à expressão inicial em cima, pelo que está feita a decomposição. E se distribuirmos mais 3, obtemos esta expressão inicial em cima. E se distribuirmos mais 4 em cajam.